Olha, atenção, porque a polícia faz neste momento uma operação na região da 44. Vamos saber o que está na mira dos policiais? Matheus vem ao vivo com a gente, conta tudo pra gente. Pois é, Manu, a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária aqui do Estado de Goiás realiza neste momento uma operação para cumprir nove mandados de prisão e dez de busca e apreensão. Os alvos são integrantes de uma organização criminosa especializada na emissão, na venda mesmo, de notas fiscais frias ou que podem ser consideradas falsas também para lojistas da região da 44. Vale ressaltar que neste momento os alvos são apenas os integrantes dessa organização criminosa, mas pode ser que os lojistas futuramente também sejam alvos dessa operação. Quem tem mais informações pra gente sobre isso é o delegado Bruno Silva, aqui da DOT. DOT, delegado, já tem mandados sendo cumpridos, inclusive presos, já chegaram aqui na DOT. Eu queria entender como que é o trabalho dessa organização para emissão dessas notas, como que era o crime que eles praticavam ali na região da 44. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia a todos. Os alvos de hoje são o núcleo dos operadores das fraudes, são pessoas que se especializaram em criar empresas de fachada, emitir essas notas e conforme a demanda dos lojistas, eles eram acionados via WhatsApp, eles emitiam as notas com os dados que os lojistas precisavam e entregavam essas notas em um verdadeiro sistema de delivery na região da 44. Então, o objetivo era só negar impostos, porque os lojistas não apareciam nas notas, então o Estado não teria como cobrar os impostos dessas pessoas. E os lojistas pagavam uma taxa, que era tabelada por essa organização criminosa, uma taxa, um porcentual sobre as notas, fomentando aí essa organização. Além do prejuízo para o Estado, ainda fomentava o crime organizado. Até porque essas empresas de fachada podem emitir notas diversas, são usadas, a gente tem experiência, já teve casos que foram usadas para acobertar produtos de roubo, furto, produtos falsificados, e essas pessoas têm antecedentes por tráfico, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, se organizaram inclusive, planejando os de violência para que só eles operassem esse esquema na região da 44, só pessoas ligadas a eles, eles se autodenominavam escritório e conselheiros, só pessoas ligadas a eles poderiam vender na região, criaram um conselho inclusive para punir e julgar as pessoas que estariam fazendo esse serviço sem estar ligadas aos escritórios que eles se denominavam. Ou seja, eles de fato faziam jus ao nome de crime organizado, de grupo organizado. Tinha até um estatuto, então, como o senhor está dizendo, de punição, taxa mínima aí para esses lojistas cobrarem. Na prática, então, os lojistas ao invés de devolverem os impostos para o Estado, pagavam uma taxa para esses criminosos. Isso, o consumidor comprava a mercadoria, nesse valor estava o imposto, que é embutido na própria venda, e ao invés de recolher o imposto para o Estado, para inclusive custear o serviço público, custear as ações públicas, eles não pagavam o imposto e pagavam a taxa para a organização. Ou seja, a organização estava substituindo o Estado na cobrança desse valor, um valor menor, mas substituindo. Isso causava concorrência desleal, prejuízo para o Estado e também fomentando o crime organizado. Eles criaram esse estatuto, através da investigação da Polícia Civil, a gente conseguiu acesso a esse documento, tinha regras, taxa mínima de venda, um porcentual mínimo que seria tabelado, uma taxa da própria organização semanal para que ela se organizasse com fundo emergencial, criação de conselho para julgar e punir quem descumprisse as regras, lema. Essas pessoas que criaram esse estatuto, elas são egressas do sistema prisional e há indícios que eles reproduziram essa mesma estrutura de facções criminosas, ou seja, aprenderam como é que funcionava na questão do tráfico de drogas e trouxeram para a questão da venda de notas fiscais falsas na região da 44. Agora, essas empresas de fachada eram abertas em nome de laranjas. Quem são essas pessoas? Há informação, inclusive, de que podem ter moradores de rua que tinham os dados utilizados para poder abrir essas empresas, empresas que nunca pagaram imposto, na verdade, sempre ficaram devendo o Estado. Sim, eles criavam as empresas em nome de laranjas, interpostas pessoas, inclusive captavam pessoas de situação de rua para elas fornecerem seus dados para a criação dessas empresas ou usavam documentos falsos, inclusive faziam documentos falsos para pessoas de situação de rua para criar mais de uma empresa, porque essas empresas eram bloqueadas, elas deviam milhões, emitiam milhões, e só uma empresa emitiu 45 milhões em notas fiscais, não recolheu nenhum tributo. Quando o fisco estadual, a Secretaria de Economia bloqueava, eles já tinham uma outra empresa para constituir, por isso a necessidade, inclusive, da prisão desses indivíduos, porque quando era bloqueada, eles criavam outra empresa e aí essa empresa não recolhia nenhum imposto, o lojista não recolhia nenhum imposto e só a organização recebia um valor percentual em relação às notas. Só aquela empresa de fachada era bloqueada, eles não estavam nem aí, abria outra empresa e assim por diante. Quais são os próximos passos dessa operação? É possível que lojistas também sejam alvos, porque eles estão envolvidos? Sim, com a apreensão dos objetos que foram feitos hoje, a gente vai dar prosseguimento das investigações, fazer novas fases e a gente pretende, assim, identificar outros integrantes da organização e também lojistas que tenham comprado, né, essas notas fiscais. Esses podem ser alvos de ação fiscal, a gente vai compartilhar com o fisco estadual, com a Secretaria de Economia, para que possam também ser autuados. A 44 é um importante polo empresarial, a gente sabe que muitos lojistas trabalham de forma regular, trabalham de forma correta, mas existe uma parcela ali que está fomentando esse crime organizado e a Polícia Civil, junto com a Secretaria de Economia, vai tomar as ações necessárias para combater. Lembrando que esse crime organizado, ele usava, inclusive, violência, ameaça, era uma organização criminosa armada, então, realmente, trazia uma periculosidade social muito grande para a região. Ok, obrigado, viu, doutor Bruno Silva, delegado aqui da DOT, trouxe essas informações para a gente, essa operação sendo cumprida hoje. Chama atenção, Manu, para esse detalhe que o delegado trouxe. Somente uma dessas empresas de fachada, que foram abertas, movimentou 45 milhões de reais ali na região da 44, ou seja, lojistas que faziam as suas vendas, deixavam de devolver os impostos para o Estado e passavam uma porcentagem para essas empresas de fachada, que, por sua vez, nunca pagavam seus impostos. Então, havia um bloqueio e novas empresas eram abertas, ou seja, um crime realmente, assim, sem precedentes, mas vamos ver aí, né, porque a polícia está combatendo esse crime ali na região da 44. Manu, volto com você. Obrigada, Matheus, obrigado, delegada. É um esquema criminoso mesmo, né, que você vai descobrindo ali, é um efeito cascata, né, e por isso eles estão, então, neste momento, cumprindo esses mandados, inclusive na região da 44. Agora, veja essas imagens enviadas por um telespectador. Um suposto cliente foi até uma oficina na região da Vila Mauá ontem no final da manhã. O vídeo mostra um homem andando de um lado para o outro. Repare que ele passa pela funcionária da empresa quando percebe um aparelho celular em cima de uma prateleira. De repente, quando tem ninguém olhando, ele vai lá e supostamente pega o aparelho, depois vai embora. Tudo isso aconteceu em plena luz do dia e a gente percebe que o bandido não tem nenhuma dificuldade, né, gente, de entrar, passear, pegar, ainda parou, parou de um ladinho, olha lá, pegou, esticou a mão, aí volta, como se nada estivesse acontecendo, arruma o boné, como se tivesse olhado alguma coisa ali e sai, vai embora. Agora, gente, esse homem, ele entrou tentando achar alguma coisa, porque não é possível que do lado de fora de onde ele estava, ele tinha visto aquele telefone lá. Ele entrou na tentativa de vou roubar alguma coisa, furtar, né, já que ninguém viu, pelo menos não na hora que aconteceu. E aí foi direitinho, a hora que ele passou e viu alguma coisa de valor ali e levou. Eu queria entender o que que passa na cabeça de um bandido desse, sabe, assim, de verdade. Ah, deixa eu ver o que que tem pra eu pegar. Deve ser isso, né? Deixa eu ver aqui o que que eu vou achar. Mas ele viu esse telefone lá, porque ele foi lá pra perto. Que olho, hein? Tá enxergando bem o cidadão. Porque lá de trás ele enxergou esse telefone, porque ele foi direitinho no telefone, né? Vai entender, gente? Tá enxergando bem o cidadão.